É banda, estilos, lançando moda para o Brasil Se tua boquinha fosse de chocolate Se tua boquinha fosse de chocolate Um beijo eu te daria, bate que bate Um beijo eu te daria, bate que bate Bate que bate, beijo de chocolate Se tua boquinha fosse de algodão doce Se tua boquinha fosse de algodão doce Me apaixonaria pelo seu doce Me apaixonaria pelo seu doce Doce que doce, beijo de algodão doce Bate que bate, beijo de chocolate É banda, estilos Se tua boquinha fosse bombom de açúcar Se tua boquinha fosse bombom de açúcar Um beijo eu te daria, chupa que chupa Um beijo eu te daria, chupa que chupa Chupa que chupa Bombom de açúcar Doce que doce, beijo de algodão doce Bate que bate, beijo de chocolate Se tua boquinha fosse só de sorvete Se tua boquinha fosse só de sorvete Eu me derreteria pelo seu beijo Eu me derreteria pelo seu beijo Beijo que beijo E se diverte, chupa que chupa Bombom de açúcar Doce que doce, beijo de algodão doce Bate que bate, beijo de chocolate É banda, estilos Bate que bate, beijo de algodão doce 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 Bate que bate, beijo de algodão doce